Música Relaxa, você tá na minha E eu também quero Gata de besteira O nosso cara é sério Me mandou logo pro seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra ir Que a noite tá fria Tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de rir, eu vou descer que tá frio Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando você apagou a luz Eu te agarrei novinhão, pode pá Te desejei novinhão, pode pá Te procurei novinhão, novinhão Eu te agarrei novinhão, pode pá Te desejei novinhão, pode pá Te procurei novinhão, novinhão Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Placa de besteira Na sua casa é sério Me manda logo pro seu coração Já não aguento de tanta ilusão Pois eu vou pra aí Que a noite tá fria A sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz ninguém, não desliguei a mim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando você apagou a luz Eu te agarrei, não vinha, pode pá Te desejei, não vinha, pode pá Te procurei, não vinha, não vinha E outra carreira, não vinha, pode pá Te desejei, não vinha, pode pá Te procurei, não vinha, não vinha Com a pegada, eu sou eu É que vão nos teclados? Ao vivo Esse é o namoro Com esses palhaços não tem nada a ver O que combina mesmo é ouvir você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o mesmo tipo Ele te falta com respeito e não dá atenção Arca ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha lindinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia Todo dia, a gente faz amor Vou contar pra ele E você se amarra na minha lindinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia Todo dia, a gente faz amor Ao vivo é mais gostoso Esse é o namoro Com esses palhaços não tem nada a ver O que combina mesmo é ouvir você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o mesmo tipo Ele te falta com respeito e não dá atenção Arca ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha lindinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia Todo dia, a gente faz amor Vou contar pra ele E você se amarra na minha lindinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia Todo dia, a gente faz amor Ao vivo é mais gostoso E vem chegando mais sucesso O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Saída é estranha Carreira é estranha Puxada é estranha O boi vai rolar Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Digo diferente não Estranho Toda vaquejada o quê? Eu digo diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o médio é estranho, o gravo é estranho Destorado, todo mundo é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana deixou para riar Olha que diferente não, estranho, toda vaque já deu ganho Diferente não, estranho, toda vaque já deu ganho Digo diferente não, 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 estranho Toda vaque já deu ganho, diferente não, estranho Toda vaque já deu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A loutra tá novo, banha aí o cavalo que hoje tem vaquejada Eu vou é ganhar Olha que diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Eu digo diferente não, 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 estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Olha a pegada aí meu filho Vem chegando mais sucesso aí Vem chegando mais sucesso aí Ela queima o arroz Deixa o copo da pia Troca só no sofá Achei o dedinho e a culpa é minha Ela ronca demais Mancha a minha camisa Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá louco que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá louco que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Olha o sucesso aí meu filho Ela queima o arroz Deixa o copo na pia Troca só no sofá Achei o dedinho e a culpa é minha Ela ronca demais Mancha a minha camisa Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá louco que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá louco que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Esse é o divão dos teclados Fazendo o melhor do forró aí Olha o swing aí meu filho Ela só quer encontrar o coração pra si E também já tenha sofrido por amor Como perecer o que restou do meu peito pra ela Soltar a minha tampa com a panela dela Deferar a nossa vida ainda mais Salvo Eu tenho um abraço pra tira Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Soltar o meu mentinho Com o seu mentinho Então fechou O grado tá feito Pra quem não tem assinatura Nem sei lá com a dente No dedinho Soltar o meu mentinho Com o seu mentinho E não fechou O grado tá feito Pra quem não tem assinatura Nem sei lá com a dente Eu tenho um abraço pra tira Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Soltar o meu mentinho Com o seu mentinho E não fechou O grado tá feito Pra quem não tem assinatura Nem sei lá com a dente No dedinho Soltar o meu mentinho Com o seu mentinho E não fechou O grado tá feito Pra quem não tem assinatura Nem sei lá com a dente E não fechou E não fechou Será que cê chegou roubando Mas eu não vi asas nem você Me lembre-se que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é bem o caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou essa lida de jeito? Quem mandou conhecer meu corpo ou bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou essa lida de jeito? Quem mandou conhecer meu corpo ou bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas nem você Me lembre-se que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora 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 Essa malandra Açanhadinha E só quebra, só quebra, só quebra Vou vibrar papelão Fica louquinha Então vem sentando aqui Essa malandra Açanhadinha E só quebra, só quebra, só quebra Só quebra, vou vibrar papelão Fica louquinha Então vem sentando aqui Essa malandra, assanhadinha E só quebra, só quebra, só quebra Fica louquinha, então vem sentando Senta aqui, essa malandra, assanhadinha E só quebra, só quebra, só quebra Fica louquinha, então vem sentando Aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui Essa malandra, assanhadinha E só quebra, só quebra, só quebra Vou vir pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essa malandra Tá sem alinha E só quebrou, só quebrou, só quebrou Vou vibrar pra vela, vou ficar louquinha Então vem sentando aqui Eu sou um dos faios Olha a pegada de sucesso aí meu patrão Vem a cérebra dos teclados Olha o sucesso chegando aí meu fim Essa é a pedida aí Eu sou da Boa de Pum O espinhaço do rei Quebrou 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 Olha o reino no meio do sanão Com a novenha da cena até o chão Uma tragédia veio agradecer O espinhaço do rei Quebrou 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 o rei Olha o sucesso aí! Alguém ver mais gostoso, meu patrão? Esse é de quantos treinados? O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou, o jovem ali no meio do salão Com a novinha da cena até o chão Uma tragédia vem aandecer o espinhaço do rei Começou a endurecer O jovem ali no meio do salão Com a novinha da cena até o chão Uma tragédia vem aandecer o espinhaço do rei Começou a endurecer o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom é nada, meu rei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sou doutor, nem de um pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só pego comigo Pra gravar ligeiro Ele estourou no meu peito E disse vagueiro Eu fui a doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Quero é você Quero é você Só quero é você Olha o sucesso Pensando em meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e tá santa beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção E não escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou piro do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem de um pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só pego comigo, meu cavalo e cheiro Ele estourou no meu peito E disse vagueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Quero é você Quero é você Só quero é você Essa é a pedida aí Olha a pegada do sucesso Pensando bem, vocês se merecem Mas na sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, não é que se paga Ela foi influenciada Com calças de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, meu Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido Me trair A louca foi, estava aqui Quando ele sinto Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Ingrata Olha o sucesso aí, meu patrão Com calça de uma amiga Com calça de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, meu Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi de vestido Me trair A louca foi, estava aqui Quando ele sinto Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Ingrata Olha o sucesso aí, meu patrão Olha a pegada Olha o sucesso aí, meu patrão Fiquei aqui, balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo dança Todo mundo vai me apegar Dessegura, eu vou gostar Como é que faz Chega mais, chega mais Fiquei aqui, balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo dança Todo mundo vai me apegar Dessegura, eu vou mostrar Como é que faz Chega mais, chega mais Aonde eu toco Todo mundo se balança Aonde eu toco Todo mundo dança Aonde eu toco Todo mundo se balança E a pegada é segura Fiquei aqui, balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo dança Todo mundo vai me apegar Dessegura, eu vou mostrar Como é que faz Chega mais, chega mais Fiquei aqui, balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo dança, todo mundo vai Minha pegada é segura, eu vou lançar como é que faz Olha a pegada, olha o swing aí Fiquem aqui balança o pouco Todo mundo dança, todo mundo vai Minha pegada é segura, eu vou lançar como é que faz Chega mais, chega mais Fiquem aqui balança o pouco Todo mundo dança, todo mundo vai Minha pegada é segura, eu vou lançar como é que faz Chega mais, chega mais Aonde eu toco, todo mundo se balança Aonde eu toco, todo mundo dança Aonde eu toco, todo mundo se balança E a pegada é segura, eu digo Todo mundo dança e quem aqui balança um pouco Todo mundo gosta, todo mundo dança Minha pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais E quem aqui balança um pouco Todo mundo gosta, todo mundo dança Todo mundo vai, minha pegada é segura Vou mostrar como é que faz E o negócio tá bom demais E o negócio tá bom demais Abruçou, acabou Pra questão de todo esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui machucando Mas como pôde cair nessa passadinha, amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Alguém vem mais gostoso Alguém vem mais gostoso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E vem chegando mais sucesso A pegada aqui é segura, meu filho A pegada aqui é segura, meu filho Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você A pegada aqui é segura, meu filho Tchau.